Então, fica combinado. Eu peço a música de concentração e você coloca essa música aqui, tá bem? O quê? Vai entrar no ar? Mas já tá na hora? Ai, eu tô muito atrasada. Vamos, vamos, querida. Por favor, arrume meu cabelo. Vamos. Isso. Ai, ai, ai. Isso, meu cabelo. Obrigada. E você, querida? Vamos, fale logo. Ok, ok. Ok, querida. Vamos começar. Vamos, vamos. Ai, meus aistros. Ai, meus sais. Ai, meus cosmos. Me chamou? Eu falei cosmos e não cosme. Vamos, vamos logo entrar no ar. Olá, estrelinhas. Eu sou sua amiga, Sarele. Trazendo os astros para você. Está tudo zen com vocês? Comigo está tudo zen sempre. No nosso programa de hoje, sabe quem será o nosso astro? Hum, Larissa Manoela tá aqui? Ela é um astro? O que é isso? Não é esse tipo de astro que eu estou falando. Estou falando de um astro lunar. Hum, então é o show da luna. Eu amo o show da luna. Esse é o show da luna. Luna, luna. Não é o show da luna. Estou falando de um astro lunar. Estou falando da lua. Amiguinhos das minhas estrelas, nós vamos falar da lua. Para isso, eu preciso me concentrar. Atenção. Música de concentração. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar saudade. Não, não, não. Não é essa a música. Atenção. Música de concentração. Alô, me traiu. Acreditei que era pra valer. Não é essa. Já falei. Atenção. Música de concentração. Toma um banho de lua. Fico branca como a neve. Não é essa. Não é essa a música. Amiguinhos. Tudo zen. Tudo zen sempre, né? Eu sou a Sarele trazendo os rastros para você. Quem aí sabia que a lua é usada em várias culturas? Desde os tempos antigos até o dia de hoje. Como um elemento cultural. Não sabiam? Mas agora vão saber. Vamos descobrir juntos aqui na minha bola de cristal. A lua tem quatro fases. Que são quatro formas diferentes. De acordo com o desenho que ela forma no céu. Cheia, minguante, nova e crescente. São os nomes das fases da lua. E por que essas formas tão diferentes da lua são parte da nossa cultura? São muitos casos. Mas vou dar um exemplo. Tem gente que só corta cabelo numa lua específica. Há quem acredite que um cabelo mais volumoso virá se formar cortando na lua cheia. Já um cabelo mais comprido deve ser cortado na lua crescente. Não é incrível? Então se eu quiser um cabelo novo de outra cor diferente do meu, é só cortar na lua nova? Não é bem assim que funciona. Então um cabelo branquinho de vovô e de vovó bem velhinhos podem ficar novos se cortar na lua nova? Não é esse tipo de novo. Cortar o cabelo na lua nova fortalece a raiz. Raiz? A gente tá falando de cabelo ou de planta? Ai, esse cósme parece que vive no mundo da lua. Minhas estrelinhas, o programa de hoje está terminando. Mas a gente volta com mais novidades sobre a lua. Até a próxima. Beijinhos do astral para todo mundo. Eu sou o Sarelé, trazendo os astros para você. Beijinhos do astral para todos. Beijinhos do astral para todo mundo. Beijinhos do astral para todo mundo. E uma missão para todos. Beijinhos do astral do astral para o fim.